E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jorge Vicente, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar vocês como baixar os arquivos necessários para recuperar o seu dispositivo da marca Positivo que roda o sistema operacional Android. O aparelho em questão que eu vou fazer para vocês hoje, ele é o S430, que está escrito na etiqueta, aqui atrás. Vou colocar a foto do aparelho aqui junto na edição. Porém, quando a gente vem aqui e pesquisa, ele fala que é o 430B. Antigamente, a letra seguida do valor em número do modelo, representava a região que era o telefone e o sistema. Então, por exemplo, se fosse 430I, significa que era internacional, a versão do sistema operacional. Se fosse, por exemplo, A, o final, significa que era América. E assim por diante. Esse telefone aqui, embora ele está escrito Positivo Informática SA fabricado na China, ele é um aparelho BR. E quando você vem aqui e segue os procedimentos, ele mostra como 430B de bola. Então, esse B provavelmente deve ser que o sistema é Brasil, BR. Mas vamos lá. Como que vai funcionar? Vocês vão nesse site aqui, meupositivo.com.br, barra, para, traço você, barra, suporte, traço técnico, barra, recuperação, traço Android. Sem acento, sem cedilha, sem espaço, tudo minúsculo. Chegou nessa parte aqui, você vem aqui atrás onde vai a bateria, olha o número de série, que está esse INS, que seria o número de série. Então, você vai colocar o que está aparecendo aí no seu aparelho. No meu caso, eu já tenho ele aqui, porque eu acabei de baixar. Então, opa, desculpa, esqueci. Tem que clicar aqui, você não é um robô. Feita a verificação, ele vai pedir para você digitar o e-mail do aparelho. Por questões de privacidade do cliente, e para não acontecer de ninguém tentar fazer nada de errado com o número de série do aparelho, eu vou rasurar eles aqui na edição do vídeo. Então, você vai digitar lá o e-mail do seu aparelho, eu coloquei o primeiro e-mail, que é um telefone de dois chips, e buscar. Feito isso, ele vai abrir uma outra janela, e daí aqui está falando que você tem três arquivos. Um, que seria provavelmente o instalador do programa que vai fazer o procedimento, e depois outros dois arquivos, que ele está no formato 7-zip, e está .001, .002, porque são continuações, um arquivo do outro. Então, vocês vão descompactar e vai virar um arquivo só. Basicamente é isso. Como eu já coloquei para baixar os arquivos, como eu já coloquei para baixar os arquivos, eu não vou fazer download novamente. Mas é isso aí, pessoal. Eu ensinei vocês como baixar os arquivos necessários, e no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer a recuperação do seu dispositivo Android. Então, se você está chegando agora, se inscreve no canal para acompanhar o próximo vídeo. Se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas, então compartilhe aí nas redes sociais, grupos de amigos, WhatsApp. E não deixe de colocar seus comentários aí e curtir, porque se você curtir e se você escrever alguma coisa nos comentários, o YouTube vai entender que tem engajamento e vai sugerir esse vídeo para mais pessoas. Então, ajudando mais pessoas com o mesmo problema. Mas é isso, pessoal. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Fui! Um abraço e nos vemos.